A gente vê a internet das coisas como a próxima grande onda de evolução tecnológica nessa indústria de tecnologia e informação que a gente, e comunicação que nós trabalhamos, ou seja, uma grande oportunidade para um país como o Brasil, novamente tentar se inserir numa cadeia de valor global e dar um salto em termos de participação nessa indústria da tecnologia. E com isso também aumentar a sua produtividade, etc. A gente, o PC, se a gente for lá atrás, a gente vê o computador, tomava um andar inteiro, depois veio para a nossa mesa de trabalho, depois virou um notebook, depois veio para o bolso, agora ele está entrando em todo o meio ambiente que a gente está. Então, o mundo está se digitalizando de várias formas, e uma delas é com as coisas sendo digitalizadas. Então, a Internet of Things, a Internet das Coisas, essa nova grande onda, e talvez a mais revolucionária de todas, com um crescimento exponencial e uma oportunidade de realmente mudar bastante as cadeias de valor, uma proposta de modelo de negócio, não é só uma questão tecnológica, ela vai muito além disso, vai em questões sociais, políticas, econômicas, etc. Então, hoje eu não vou tentar só dar um apanhado do que a Intel tem feito, ou procura fazer em relação a essa oportunidade. E o meu papel aqui, como trabalhando na área de inovação, nós temos trabalhado desde pesquisa e desenvolvimento, até desenvolvimento de novos produtos no Brasil, usando o Brasil como grande laboratório, desenvolvendo novos produtos, novas soluções, ecossistemas, habilitando fabricação local, desenvolvendo o negócio, e finalmente gerando volume de vendas realmente, tentando fechar esse ciclo como um todo, usando o Brasil como base para isso, e depois escalando a nível mundial. Várias áreas que a gente tem trabalhado, desde energia, transporte, educação, e agora agricultura, e a parte de entretenimento e mídia também. Dentro disso, entretenimento e mídia, uma das grandes oportunidades que a gente vê recentemente é a TV digital. Essa transição de TV analógica para a TV digital, o Brasil está na fase final dessa transição, nós já estamos transicionando há quase 10 anos, e nessa fase final, é uma grande oportunidade de inclusão digital via esse modelo, e ao incluir digitalmente pessoas e lares, a gente cria uma grande oportunidade de internet das coisas dentro das casas dessas pessoas. Por que essa inclusão digital? Porque ao transicionar da TV analógica para digital, a gente acaba criando um canal de dados também, que chegam na casa dessas pessoas. Hoje, a TV chega em 100% dos lares brasileiros, basicamente 98%, e então esse canal de dados, ao transicionar para a TV digital, por lei, 93% dos lares têm que estar recebendo sinal digital, então 93% das casas teriam acesso a esse canal de dados, e esse canal de dados representa 10 megabits por segundo, que para um mercado como o Brasil é banda larga. Então, como é que a gente tira proveito desse canal para conectar esses lares e essas pessoas? Nós temos desenvolvido aqui uma... tentando posicionar o PC, não como um PC na TV ou um PC na sala da pessoa, mas como uma central, que ela pode ser uma central de mídia, ela pode ser um computador, mas ela pode também ser um cérebro para aquela casa inteligente. A gente começa com o mais fácil que a mídia, todo mundo sabe usar o controle remoto, todo mundo, 70% dos dados hoje que trafegam na internet já são consumo de mídia, vídeos, user-generated content, YouTube, etc., Netflix, OTT, que a gente chama de over the top. Esses serviços são o que é consumido na realidade de banda larga. Então, o controle remoto é algo muito confortável e familiar para a maioria dos brasileiros, não é só os brasileiros, a maioria das pessoas que moram nos mercados emergentes. Então, como é que a gente posiciona uma plataforma que tire proveito todo esse canal de banda larga e, ao mesmo tempo, seja atraente para esse consumidor para ele começar a se inserir no modo interativo. Então, o que a gente quer é trazer a interatividade junto com a TV digital. Nesse sentido, o Ginga faz bastante sentido como uma primeira plataforma, um início, uma plataforma que pode se penetrar em todos os clientes, não só no dispositivo como esse que a Intel tem trabalhado, mas em todas as televisões, em todos os set-up boxes, em todos os dispositivos que tenham acesso a esse sinal digital. E, em seguida, ao Ginga, existem outras plataformas de interatividade mais poderosas que podem ser exploradas também. Então, a ideia nossa de criar a visão é essa plataforma de um cidadão inteligente, começando com a oportunidade de combinar a questão de consumo de conteúdo junto com um dispositivo que seja de baixo custo, acessível, tirando proveito da transição da TV digital. E, com isso, uma vez que esse dispositivo está dentro da casa dessas pessoas, uma série de outros serviços podem ser possíveis dentro da visão da internet das coisas. Ou seja, outros sensores podem se conectar a esse dispositivo, esse dispositivo funcionando como um gateway ou como uma central para aquela casa. Nos Estados Unidos, o pessoal tem apostado muito nos termostatos. Todas as casas têm termostato e existem empresas que estão investindo nessa área. A gente não usa termostato em casas aqui. Então, a gente vê um dispositivo como esse sendo a melhor oportunidade de realmente começar a apresentar uma visão, uma proposta de valor de internet das coisas dentro das casas das pessoas. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, na Índia, a gente tem trabalhado muito na área de agricultura. A agricultura lá ainda é bastante fragmentada, quase familiar, em muitos casos. Então, criamos um aplicativo que consegue trazer, agregar valor para um pequeno agricultor que somente grandes empresas têm acesso hoje, talvez. Então, ele tem um aplicativo no celular, onde a gente disponibiliza algoritmos baseados na região que ele se encontra, baseado em uma série de dados climáticos e locais. Nós cruzamos esses dados e apresentamos quatro diferentes aplicativos, cada um numa fase diferente da agricultura. E ele também coloca seus dados lá dentro. Ele diz para a gente quando ele está plantando a semente, que tipo de semente ele está plantando, qual é o tipo de solo que ele está utilizando, qual é a área que vai ser plantada. E com esses dados, a gente cruza com outros dados e ele tem um aplicativo para quando ele deveria plantar, quando ele deveria colher, quando ele deveria alterar o tipo de plantação, etc. E isso já aumentou em 13% a produtividade desses pequenos agricultores. Então, um exemplo muito simples, simplesmente o uso de dados, um aplicativo na ponta, a esse de grande impacto. Esse é o poder da internet das coisas, associando sensores no segundo passo, que a gente pretende fazer, associar sensores, isso é para automatizar e agregar mais dados, isso vai realmente trazer novamente a visão da internet das coisas. Eu trouxe aqui um slide só para resumir, a gente fala tantos números, mas uma coisa é certa, quanto a bilhões de dispositivos, ou 20 bilhões de dispositivos em 2020, a curva de Gardner ali da expectativa das tecnologias, a internet das coisas ainda não passou aquele primeiro morro, aquele primeiro pico, mas está a ponto dele. Então, há muita discussão que a internet das coisas é uma palavra que serve para tudo. Mas o fato é que há uma grande oportunidade que a gente vê à frente. Nesse slide do lado direito, está ali e fala em 36,5 trilhões de API services. API services são chamadas de API. Ou seja, isso é o que se espera de número de chamadas de sensores até 2020, dentro da visão da internet das coisas. Cada chamada dessas é uma oportunidade de monetização. E uma oportunidade de monetização que leva ao novo modelo de negócio. Geralmente, isso significa que alguma empresa que está vendendo hoje um produto, ela deveria pensar e vender um serviço. E como é que ela monetiza esse serviço, como é que esses novos modelos de negócio podem ser implementados. E isso acaba alterando também as cadeias de valor. Geralmente, de repente, a empresa que fornece para mim e para quem eu vendo já não são mais os mesmos, já acabam sendo outros parceiros. Então, isso começa a alterar bastante a dinâmica econômica também. Por isso que eu falei que não é só uma questão de tecnológica, mas impacta bastante em outras áreas também. E ali do lado esquerdo, só chamando a atenção também, que a gente fala muito, eu acabei de falar da casa, da oportunidade dentro da casa, a gente fala muito de vestíveis e internet das coisas, mas, na realidade, a grande oportunidade nos próximos três a quatro anos é na área industrial. Ali embaixo, você vê os números respectivos a cada vertical. Na área industrial, principalmente para um mercado como o Brasil, que tem um parque fabril importante, você tem muita solução de automação hoje implementada já no Brasil. E essas soluções de automação são ilhas que podem ser interconectadas via a visão da internet das coisas e, ao se interconectarem, criarem novas propostas de valor, de como gerir aquele, o que seja, um terminal, um armazém, uma operação qualquer. Então, existe uma oportunidade muito grande de começar a criar uma ponte entre o departamento de automação e o departamento de TI, que, tradicionalmente, não se falam e têm visões completamente diferentes. Uma não escala muito, que é automação, elas tendem a ser fechadas, customizadas. TI, vocês conhecem a escala, é tudo padrão, baseado em padrões, e esses dois mundos estão se convergindo. E é possível convergi-los, é possível criar uma ponte entre os dois, onde a escala e a padronização é aproveitada, assim como a customização também é. Então, essa área industrial é de grande importância, principalmente para o Brasil, que tem esse parque fabril interessante. Agora, pensando em como a gente vai viabilizar essa visão da internet das coisas, é muito complicado. Se você olhar por baixo para os sensores, existem mais de 4.500 protocolos hoje, para falar com diferentes sensores. Se você olhar por cima, existem diferentes possibilidades de monetização, como eu estava falando, que devem ser explorados. Então, o que nós temos a visão é criar uma plataforma horizontal no meio de tudo isso, que possibilite segurança, porque é muito importante você ter essa segurança de ponta a ponta, do sensor ao gateway até o data center, ou o que a gente chama de nuvem. Escalabilidade, para que você não tenha uma solução que você sabe entender bem onde você deve escalar essa solução, cada uma depende, às vezes faz mais sentido escalar no gateway, antes de ir para a nuvem, às vezes faz mais sentido escalar direto na nuvem. Então, você precisa de uma plataforma que permita essa flexibilidade de escalabilidade em diferentes pontos da solução. E que possa falar diferentes protocolos, que seja possível, não seja uma ilha em si própria, que ela possa intersear com diferentes soluções. dentro disso, um exemplo aqui que eu trouxe também da agricultura, a gente está trabalhando no Brasil, dentro desse setor, bastante, e tentando criar uma plataforma desse tipo que fala com diferentes, no connected edge, ali no lado direito do slide, diferentes tratores, sensores, etc. Ele entra nessa plataforma horizontal que vai transformar esses dados em realmente inteligência, e em cima disso ele vai criar uma possibilidade de diferentes atores se associarem a essa solução. Porque uma coisa é fazer para um fazendeiro ou uma empresa, outra coisa é criar uma solução que possa ter dados federados, onde eu fico confortável o suficiente de prover meus dados para essa solução, porque ela vai me agregar mais valor, seja como for, seja me dizendo melhor quando eu deveria colher ou quando eu deveria plantar, mas ela, essa minha proposta de valor, ela vai ser muito maior se eu tiver os dados não somente os meus, mas do meu vizinho, de outros fazendeiros de outros lugares do Brasil. Então, como eu posso fazer isso? Como eu vou confiar de entregar meus dados, mas que o meu competidor ou meu vizinho do lado não conheça meus dados? Então, essa parte da direita, a gente está criando a solução que a gente chama de dados federados, onde você consegue justamente isso. Eu consigo proteger seus dados de forma que eu consiga agregar o valor, gerar dentro do algoritmo e dentro da solução, mas, ao mesmo tempo, proteger seus dados e, ao mesmo tempo, cruzar os seus dados com os dos outros vizinhos ou de outras fontes de dados e agregar um valor mais interessante como um todo. Isso é muito, uma espécie de uma, começa a lidar com uma questão muito importante, que é a questão da privacidade dos dados. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é outra área muito importante para a gente discutir como sociedade, que dados a gente deve, quem deve ter acesso aos nossos dados, como é que a gente deve lidar com esses dados. A gente está criando a solução para o setor privado, onde ele opta por confiar nessa solução, que eu vou realmente federar esses dados e vou permitir usá-los, mas, ao mesmo tempo, que ninguém mais use não o dado diretamente, somente o dado estatístico, mas o dado pessoal já é outra questão, outra discussão. Dentro disso, um outro movimento muito importante é a gente estar falando em soluções para fazendas, para grandes empresas, mas a grande inovação está vindo de baixo para cima, dentro desse movimento que a gente chama movimento makers, e esse movimento makers é aqueles que eram robistas, mas que acabam criando que hoje têm acesso à capacidade de computação, comunicação, que permite a eles construírem soluções mais baratas, com melhor acesso e competir com grandes empresas. Dentro dessa visão, quer dizer, a barreira de entrada está baixando, a questão de o custo marginal de uma vez que você cria a solução, por que a barreira de entrada está baixando, por que o custo de desenvolvimento baixa? Porque há uma disponibilidade, há uma colaboração muito grande. Esse código é desenvolvido, colocado na internet, alguém baixa novamente esse código, desenvolve em cima, então essa colaboração começa a reduzir o custo de entrada, e ao mesmo tempo os dispositivos estão baixando muito de custo também, e sendo muito mais acessíveis, e os padrões, os protocolos que estão sendo conversados ali são mais padronizados, de forma que você pode reaproveitar todo esse desenvolvimento, e com isso começa a diminuir o custo marginal também. Então, não só o custo de desenvolver algo novo diminui, assim como o custo de reproduzir isso e colocar em escala diminui bastante também. Isso é o que a gente está tentando suportar através de plataformas da Intel, quer dizer, o Galileu, que é um padrão já da indústria, que é o Arduino, baseado no Arduino, padrão da indústria, o Galileu vem com a versão Intel desse padrão, e aí a gente criou diferentes dispositivos, quer dizer, o Arduino é grande, mas você pode desenvolver ali, você tem um outro dispositivo menor já, do tamanho de uma memória, um cartão SD, e você tem aquele pequenininho que ele está, que o nosso CEO lá, o BK, está na mão dele, que é o tamanho de um botão. Então, o mesmo software que você desenvolve numa plataforma grande, numa placa grande, você consegue jogar nesse pequeno dispositivo e ele vai performar exatamente o que você desenvolveu. O custo muito semelhante também, coisa de 25% a 30% de diferença de um para o outro. Então, isso cria todo um movimento maker, que, combinado com outras áreas, outras grandes áreas de crescimento e inovação dentro da indústria, impressão 3D, a questão da gente ter esses dados todos que nós estamos gerando, nós somos consumidores, mas nós somos também produtores, o prosumer de dados que são valiosíssimos, a questão dessa economia colaborativa que eu acabei de escrever, a questão da energia renovável, se você combina tudo isso, você consegue ter realmente de reduzir muito o seu custo de replicação, ou o que a gente chama de custo marginal, que, em termos econômicos, é realmente um novo paradigma. Então, esse paradigma o que significa? Significa que pequenas empresas podem competir com grandes empresas, começa a mudar o balanço e a equilíbrio da que a gente está acostumado em termos de desenvolvimento e replicação e vendas. E, dentro dessa visão, a gente tem esse pensamento aqui de que a internet das coisas cria essa oportunidade de uma produtividade muito maior. E aí é que a gente está buscando que o Brasil participe dessa onda, não só por se tentar, é uma nova onda na indústria da tecnologia, sim. É interessante que a gente, dessa vez, consiga surfar de início ao fim, sim. Mas, mais importante, é uma oportunidade de incremento de produtividade que é tão importante para mercados emergentes, principalmente como o Brasil. Daí a gente está investindo aqui como um laboratório e tentando buscar essas soluções e, ao mesmo tempo, trabalhando não só a questão da tecnologia, mas a questão do ecossistema como um todo, o setor público também tentando colaborar para a gente criar uma visão do que seria essa política de internet das coisas para o Brasil, de como esse ecossistema deveria estar sendo constituído, porque, na realidade, a gente está falando de um novo paradigma econômico, a gente não está falando somente de uma nova tecnologia, um novo modelo de negócio. Dentro dessa visão, a gente vê cinco áreas muito importantes, inicialmente, para a gente endereçar. A questão da conectividade e interoperabilidade, que a gente já conversou, os protocolos todos que são conversados, como é que a gente lida com tudo isso. a questão da padronização de visibilidade de dados, como é que eu lidero, onde é que eu vejo o dado, como é que eu lido com o dado de uma forma padronizada para que toda a indústria possa colaborar. A questão do legado, que a gente falou da automação, importantíssima essa integração. Essas questões de dados, que eu também conversei, o que é privado, o que não é, quem pode ter acesso ao quê. E a questão, realmente, de criar uma visão macro de como um país pode se inserir. A gente sabe que os mercados emergentes já estão, alguns deles já estão há algum tempo nisso. Alemanha, por exemplo, China, os Estados Unidos caminhando um pouco mais com o setor privado, mas todos eles têm uma visão de como eles querem chegar daqui a cinco anos com a internet das coisas. É importantíssimo que o Brasil tenha também. A Intel participa de dois consórcios, alguns outros, mas dois muito importantes, que são esses dois aqui. Um está mais focado em Industrial Internet Consortium, mais focado na questão do hardware mesmo, dos protocolos falados entre os sensores. E a outra, Open Internet Consortium, é uma questão mais da conectividade descoberta desses dispositivos e como os dados são compartilhados. Mas existem outros, existem vários. E o importante é que a indústria comece a cada vez a colaborar mais e possa-se ter uma visão de padronização, como a gente tem hoje no celular, com Wi-Fi, com USB, com Bluetooth. A gente quer chegar nessa visão com a internet das coisas, ainda está muito longe, mas vai chegar lá. Está aqui a IREC também. O BNDES lançou uma proposta de estudo para propor uma política pública de internet das coisas no Brasil. Parabenizo o BNDES e o governo por estar pensando dessa forma já, desde já, tentando criar para o Brasil o que seria um plano nessa área, macro. Lembrando aqui, mais uma vez, a gente está no Rio, o oligás foi uma indústria que a gente apostou bastante aqui no Rio, mas, na realidade, o novo petróleo dessa nova indústria são os dados, os dados valem tanto quanto o petróleo ou mais, então é uma grande oportunidade para a gente caminhar nesse sentido. Tem só um videozinho rápido que eu pedi para você passar com a visão final do que a Intel vê. imagina se a Intel mudou a sua visão do mundo. Você poderá monitor recursos naturais, encontrar formas para aumentar o custo de plantas e focar em construção e sustentando um futuro melhor, mais seguro. O seu espaço teria uma sensação de intuície. A porta saberia quando você deixou o ofício. e sua empresa iria verá a sua percepção e sua percepção a sua visão de ter uma meia ou a sua vida a sua oportunidade e sua casa O que a gente sentaria se um amado estava em 2D? E, juntos, você abraçaria o inesperado. Agora o ordinário se tornou extraordinário. Intel Inside faz para uma experiência melhor fora. Essas imagens são de um mercado maduro, mas não há nenhuma razão por que a gente não possa liderar com imagens como essa, com essas mesmas visões, as mesmas oportunidades dentro de um mercado emergente como o Brasil. E esse é o desafio para a gente, é que a gente mostre esse vídeo agora com imagens de um mercado como o Brasil liderando. É isso. Obrigado.